E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, muito top, uma notícia muito massa que eu vou passar pra vocês. A gente chegou ontem de viagem, passei ontem e hoje aqui dormindo, descansando, né? Inclusive as malas dele tá tudo aqui em casa. Tá tudo aqui. Quando terminar... A gente já veio direto do avião pra cá, pra descansar, dormir. Sim, descansar, porque ele passou muito tempo sem dormir lá, muito tempo cansado. E de lado, de resolver esse belo que eu vou resolver hoje, já vou direto pra minha prima. E mano, o que a gente vai fazer hoje é finalmente ir no banco, fazer a assinatura pra dar procedimento na vela pra poder comprar o imóvel lá. Pra comprar o apartamento no meu nome. Então, véi, deu muito certo. Eu vou mostrar pra vocês como foi a mensagem que ela mandou pra mim. Olha só como foi, mano. A gente tava lá no Chile, aí ela mandou essa mensagem. Ei, bom dia. Aí mandou uma fotinha com uma chavinha. Ótima notícia, eu sério? Qual a notícia? Aí ela mandou aqui, olha. Consegui a verba. Seu processo já está na conformidade. Tudo indica que assinaremos semana que vem, que é hoje no caso, né? Deus é perfeito, parabéns. Aí eu fui feliz lá pra caramba mesmo, é graças a Deus, fiquei muito feliz aqui de você chegar. Aí no caso, cheguei hoje, já tô indo lá. Então é isso, mano. Deu certo, vocês viram aí. Agora a gente tá indo lá na Caixa Econômica Federal, que eu vou lá com uma pessoa passando lá o contrato certinho da minha casa, da minha vida, pra sair 30 anos pagando a casa. Não vou, mas a casa vai estar no meu nome. É claro. E sem contar que eu posso pagar as parcelas de trás, mano. Então vai diminuir muito o tempo, então vai dar muito bom. Então deu certo. Deu certo. Mano, deu certo. Agora é só ir lá na Caixa Econômica, assinar e esperar, liberar o dinheiro pra passar pro cara pra mim pegar a chavezinha. Imagina o dia que a gente fizer o vídeo. Peguei as chaves, cara. Nossa, mano, tá doido, vai ser incrível. Então é isso. Vamos indo pra lá agora, indo lá pra Caixa Econômica. Vamos passar pra comer alguma coisa, porque a gente tá com fome. E de lá, a gente vai pra lá. Vai dar tempo. É isso. E mais uma coisa, mano. As consequências do Chile. Olha, minha boca toda estourada. Eu tô passando aquele protetor labial direto com aquele de cacau, pra ver se ameniza. Mas olha aí, todo estourado. Deu alguma coisa diferente em tu? O meu só o nariz, tá muito ressecado. O nariz dela, que tá saindo um pouquinho de sangue ressecado, né? É. E é isso. E mais uma coisa, velho. Olha, as lembrancinhas que a gente trouxe do Chile, mano. A gente trouxe essa bolinha aqui. Eu dei uma pra minha prima, pro Evanda. Ela deu pra irmã dela também, pra mãe dela, pro pai dela, né? Deu pra todo mundo. A gente pegou isso aqui também, ó. Lá no aeroporto do Chile. Ainda tem esse chaveirinho aqui, ó. Tudo isso daqui foi a lembrancinha lá do Chile. Veio de longe. Veio de longe. Véi. E foi muito, muito caro isso aqui, mano. Muito caro. Você lembra que quando eu tava viajando, o Evanda pediu o dinheiro chileno? Pois é. Eu trouxe também, eu dei pra ele. Véi, ele ficou muito, muito feliz. Ele nem acreditou quando ele viu assim. Nem acreditou que a gente trouxe essa surpresinha pra ele também. Tipo, eles ficaram muito felizes. Então é isso, mano. E vocês sabem que a Bonita perdeu o óculos dela, né? Então, quando nós voltámos de lá, a gente vai passar logo pra ela adiantar o óculos dela. Eu perdi, né? Já te passei o dinheiro, né? Pronto. Pronto, passei o dinheiro pra ela comprar o óculos dela novo. Porque eu que caguei, né? Eu que fiz a merda. E aí, ó. Então é isso, mano. Sem mais enrolação. Partiu. Caixa econômica! Assinar papelado e me endividar por 30 ou 50 anos aí. Não saberemos. Mas não vai ser tudo isso, não, mano. Porque eu vou pagar as parcelas de trás da força do ódio. Alô! Cheguei, meu, aqui. Vamos pegar alguma coisinha rápida pra nós ir comendo no caminho. Enquanto nós vamos pra lá, né? É. E aí, só vamos procurar alguma coisinha aqui. Um pão, um suco. Meu kit mata fome é esse aqui, mano. Olha, sanduíchezinho com esse Itambé. E a gente ainda tá escolhendo o dela aqui, ó. A gente tava conversando aqui, mano. Olha o tanto de coisa que a gente comprou com 30 reais. No Chile! Cês têm noção que a gente deixou quase 200 pontos na mesa? Pra comer um pão com queijo, presunto e nescau? Só, mano? Só. 187 reais. Deus me defenderei. Compramos isso. Compramos esse. Esses dois iogurtes. Compramos nescauzinho. Cadê o nescauzinho? Compramos esse aqui, ó. Um monte de coisa. Só isso aqui, Jane. Isso aqui já ia ser 60 reais lá no Chile. Porque quando converte fica 60 reais. Um bichinho desse aqui, mano. Quadradinho de pão. Mano, olha o tanto de coisa que deu. 30 reais. Tem também, gente. Nossa mãozinha. Olha aí, ó. Tá vendo, mano? 30 reais. 30 reais. Se fosse no Chile ia dar 100 reais, é 200. Ou mais, né? Não, é uns 200 que eu acho que ia dar. Porque, velho, lá é muito caro a comida, mano. Cê não tem noção. Cês péssimo que a gente fala de brincadeira. Cês péssimo que a gente conversa, né? Se fosse ficar moeda deles, vamos ter cifras. É, também eu não sei. Eu já pesquisei quanto que um chileno ganha lá. Eu não achei, tipo, o salário. Pra poder comparar, né? Mas, velho, é caro. Pra nós que turista vai turistar pra lá, é muito caro. Então, agora partiu. Caixa Econômica Federation. Caixa Econômica Federation. Chegremos aqui, mano, no apartamento. Ô, no apartamento. Chegremos no escritório da Alexia. Aí daqui ela vai acompanhar a gente até lá, mano. Porque eu não consegui achar na localização. Ela falou pra mim que era uma agência da Caixa, mano. Aqui em Ruziane. Só que aí que acontece. Eu não achei na localização. Então, ela falou assim. Vem aqui no escritório, seu lerdinho. Que eu vou lá pra você levar no bracinho até lá na Caixa. Meu Deus. Só tô falando pra falar isso, mano. Mas é isso. Vamos lá chamar ela pra ele ir lá com nós. Alguns momentos depois... A gente ficou esperando ela lá, mano. Quando ela tava vindo. Agora ela acabou de chegar. Tá aqui na frente. Acho que eu acertar. Estamos descendo pra ir lá agora. Doze segundos depois... Chegamos aqui embaixo. Só que a gente não tá conseguindo achar ela, mano. Ela mandou uma foto que tava aqui. Vamos ligar pra ela pra saber onde ela tá agora. Aí, gente. Tá ali. Achamos, achamos. Olha, o carro dela tá ali na frente. Carrinho branco. Agora vamos lá seguindo ela até a Caixa Econômica. Ela vai ser nosso guia. Porque nós é burro. Não conseguiu achar, né? Nessa hora eu não tava nem acreditando que a gente tava indo pro último processo da conquista do meu primeiro imóvel, mano. Eu devo isso muito a Deus. Deus me abençoou muito. Deu muito certo. E a vocês também, véi. Ela tava me explicando nessa hora aí todo o processo. A gente ia ter que ir nessa representante da Caixa que ela ia com a gente até na Caixa Econômica Federal pra poder dar procedimento no resto do processo. Lá eles iam fazer um monte de perguntas pra mim sobre o que eu trabalhava, sobre como eu ia fazer pra pagar todas as prestações, sobre se era isso que eu queria mesmo. Então eles me passaram muitas informações sobre o imóvel, sobre o processo. Tinha muita papelada pra assinar, mano. Muita papelada. Nessa hora, ela me tinha assinado só meu primeiro nome. Só que aí o burrão foi e assinou o nome completo, mano. Aí eu tive que assinar meu nome completo em todas as folhas, mano. Tinha muitas e muitas folhas pra me assinar. E olha que legal, mano. Eu ganhei um chaveirinho na Caixa. Foi muito da hora. E esse rapaz que tá aí com a gente é o dono do imóvel. Super gente boa. Atualização do rolê pra vocês. Já ganhei minha lembrancinha aqui, ó. Minha casa, minha vida, não sei o que. Passar 50 anos pagando, mas deu certo. Tá nóis, não é de apontar, viu? E aí, filha, 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 filha. Fala o que que começa a chave de um dia. Mano, o que acontece? O que que tá faltando agora? O que que foi o processo lá? Pra vocês que não entenderam. Foi só um biquinho aí, eu acho que vocês assistiram. Eu fui assinar um monte de papelada referente a, tipo, ao financiamento da Caixa. E ele também assinou um monte de papelada. Então a gente assinou junto pra montar dois. Então tá assinando papel, não? Foi um monte de folha, 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 assinatura. E já assinou várias coisas. Assinei na mesa, assinei no banco, assinei no sofá, assinei na testa dela, assinei no papel, na dinheiro. Na testa dela. Ah, assinei no papel. Foi muita assinatura, mano. Aí fui parcelar lá, conversar com a gerente. A gerente conversou comigo sobre se eu ia conseguir pagar e tal. Meus ganhos, YouTube. Então, um monte de perguntas que eles fazem pra saber se vai dar tudo certo. Pra não financiar pra mim e eu não conseguir pagar, entendeu? Então deu certo. Bateu tudo certinho. Assinamos lá. E isso daqui foi os papéis da assinatura e das parcelas que eles mandaram pra mim, olha. Olha, tem um monte de parcela. Nossa! Olha o tanto de parcela, mano. 50 anos para ano. Essa parcela aqui, olha o tanto. É cada númerozinho. É, pra você mostrar isso aqui. Olha, o tanto de númerozinho aí pra vocês verem. Nossa! Tanto de parcela que eu tenho que pagar, mano. E são várias folhas assim, ó. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá, vamos ver o ano. Vamos ver o ano que eu ia quitar. Se você tem ideia, vou puxar a última folha aqui. Eu ia quitar R$ 2.059. Tá, p***. Eu ia tá velhão de HH. No asilo, comendo mingau e jogando bingo. Então, mano, a ideia não é pagar de uma por uma. A ideia é financiar. Ô, já tá financiar. Amortizar e pagar de p***. Isso, a ideia é amortizar, que tipo, ah, juntei uns 10 mil pro vídeo do YouTube, com vídeo do TikTok, juntei uns 10 mil, vou lá, amortizo, no Kawai. Aí vou lá, amortizo, que é tipo, dar o valor em cheio pra descontar no valor que eu tô devendo. O saldo devedor lá é 1113, não, 1113 mil. Aí vai descontando 10 mil, depois eu pego mais 10 mil, vou lá descontar mais 10 mil, vai descontando. Aí vai diminuindo, entendeu? É, de 113 pra 103, depois pra 90, depois pra 80 mil, até o que tá, mano. A ideia é essa, pra não passar a vida toda pagando isso aqui, né? Mas o importante que deu certo, feliz pra caramba, já ganhei uma chave ainda aqui. Não vou pegar a chave ainda hoje, porque tem um processo de cartório, assinatura, passar pro meu nome, blá, blá, blá. É só uma coisa, né, Elin? O quê? Meus parabéns, hein? Tem um apartamento. Nós temos apartamento, mano, é o YouTube. Mano, eu tô muito feliz, velho, muito feliz mesmo, deu certo. Esse foi o último processo, a caixa. Passamos da caixa, já era. Já era, apareceu o cartório. Só esperar a cartória. Só pegar a chave. Isso, mano. No próximo vídeo, eu acho que já é ele pegando a chave, viu? O próximo vídeo já é eu indo lá, assinando, pegando a chave, indo pra lá, abrindo e ir. Nossa, meu amor, você conseguiu, que era isso? O primeiro apartamento que você fala assim... Vê ali, pega o primeiro apartamento, que é o que tá mais top. Que tem a garagem coberta, que tem piscina... E é do lado do meu condomínio, velho. Do lado do condomínio, né, gente? Então eu vou pra casa dele andando, ele vai vir pra minha casa andando. É só por um louro, por um louro, chegando na casa aberta, por um louro. Mano, é muito perto, é na mesma rua, velho, na mesma rua. Consegui! Assim, deu muito papel lá, mas nossa, tô muito preto, não tem ideia, mano. Mano, e só pra mostrar pra vocês aqui, ó, teve esses dois papéis aqui que eu já tive que pagar, que foi taxa de transferência, de não sei o que, não sei o que lá. Aqui deu um total de 1.900 e uns quebradinhos. Então, mano, querendo ou não, tem taxa envolvendo também, além de tu pagar o imóvel, tem muita taxa que tu tem que pagar também. Então, mano, a gente queria aqui, nós dois, passar essa motivação pra vocês. Quem tem vontade de ter seu próprio cantinho, seu próprio imóvel, corre atrás, mano. Tenta dar um jeito, procura um contador, procura um corretor. O contador, não é só o corretor. Não é contador, é corretor, mano. É corretor. Procure um corretor de imóveis. Corretor de imóveis, o imóvel. Procure um de confiança, mano. Cara, o primeiro passo, o primeiro passo que você tem que dar pra você ter seu apartamento, tipo assim, você quer ter sua casa, mas não sabe por onde começar. Tipo, gente, não sei por onde começar. Procure um contador de imóveis da sua cidade. Sim, um de confiança, mano. Um de confiança, ele vai te explicar direitinho o processo passo a passo. Essa questão do cartão é muito real. Se você já tem essa vontade no fundo, assim, de tipo, ah, futuramente eu quero ter meu imóvel. Então, olha, já corre na Caixa Econômica, faz uma conta lá, tira o cartão e fica movimentando. Pra quando tu for lá tirar teu imóvel, a primeira coisa que vocês vão perguntar. Tem conta na Caixa? Aí tu vai dizer, tem. Pronto, fechou, mano. Tem um cartão. Tu já vai ter um... É porque o meu não tá aqui, o meu tá lá em casa. Mas é o cartãozinho da Caixa, você usa um débito, entendeu? É, o que acontece? Tu tem que ter um relacionamento com a Caixa. Por que a Caixa Econômica e não Bradesco e não Brasil? Porque a Caixa Econômica aqui tem taxa menor, mano, então vai dar bom. Caixa Econômica, tem que ter um empreguinho também registrado. Se tu não tiver trabalhando de carteira assinada e tiver declaração de imposto de renda, isso serve também como comprovante de renda pra tu tentar tirar o teu primeiro imóvel. Então, mano, deu certo pra... Eu não imaginava de verdade que ia dar certo pra mim de primeira. Não imaginava. Ele não trabalha, assim, disso ele tem, não trabalha pros outros, ele trabalha pra ele mesmo. Sim. Ele conseguiu, então vocês também conseguem, né? Sim, mano, se eu conseguir, vocês também conseguem. Bota isso como meta, corre atrás, que vai dar certo pra mim, deu certo pra gente, vai dar pra vocês também. E é isso, gente. Cria essa expectativa aí, essa esperança, essa esperança que vai dar certo, que vai dar certo. Corre atrás, né? É isso. E é isso. Agora vamos comer e esperar por mais atualizações. Gente, antes de comer, nós esqueceu que tem que fazer meu óculos, velho. Tô sem enxergar, eu perdi meu óculos lá na viagem do Chile. E adivinha quem perdeu, adivinha quem perdeu. Adivinha. Quem perdeu o óculos da Tiffany Cascavel, quem foi? Chegamos aqui, mano, na ótica, mas eu vou mostrar pra você mexer, né? É, vai ser mexão. É mexão. Chegamos na ótica, como o Leste, eu acho o óculos. Recuperar o óculos da gata, que eu desastradamente perdi no gelo, né? Eu tenho dois pontos, dois pontos zero em cada óculos. Tu já parou pra pensar que o teu óculos tá lá geladinho, mora até? Deve tá lá. Eu tenho certeza que alguém não pegou teu óculos, então tá lá no gelinho. Tá lá no gelo. Tá lá no confu. Teu óculos tá lá no gelo e nós aqui. Alguns momentos depois... Mano, o que acontece? A gente chegou aqui, só que a gente vai ter que fazer o exame dela de novo, porque ela não sabe onde tá a receita. Por quê? Não acredito. Então eu tenho que fazer o exame de novo, do zero. Eu tenho que fazer do zero. Não vem pra conta o exame, mas vai dar certo. Deu certo! Quando ela já fez lá o pedido, fez a consulta, pode só esperar chegar, né? O óculos dela. Sim, gente. Então é isso. E eu também peguei lente de contato. É, nem falei isso aqui. Ela pegou lente de contato também, que tipo, é uma opção a mais. Tipo, quando ela quiser usar lente de contato por algum lugar, que ela não queira usar o óculos, Então, tipo, ela bota só a lentezinha de contato aqui e vai, vai onde é. Vai enxergar normal. Vai enxergar normal. Não é que é lente de contato de cor, não, Ana. É lente transparente, só com o grau dela, que é pra ela enxergar normalmente. Por exemplo, eu quero ir num shopping. Às vezes eu não gosto de ficar usando óculos, porque eu me acho muito feio. Óculos eu vou usar mais pra dirigir, ocasiões, sabe? Sim. Pra viajar, vou usar lente de contato, vou tirar foto, tudo isso. Mas claro que eu já sei que vocês vão comentar aí, é muito perigoso usar lente de contato. Vocês vão falar que tem uma série de perigos e tals, mas ela vai ter cuidado, né, mãe? Eu vou usar só em ocasiões mesmo. Mano, a gente tá assustando aqui. Ela tava falando sobre feed aqui, que o que a gente assiste é o que vai entregar aqui no feed do Instagram aqui. Aí ela não tá conseguindo falar entregar, ela tá falando entregar. Eu esqueci a palavra. É entregar, entregar. É entregar. Acertou, a miserável. Aqui, mano, eu botei, a Jane botou essa figurinha aqui pra você não ver os dados, né? Porque tem muitos dados aí, informações. Aqui, ela colocou aqui, olha. Ele deu certo a entrada do ITBI, agora é só aguardar 5 dias úteis pra liberar. Depois desses 5 dias úteis, é só ir no cartório assinar e pegar chato a batamento. Aí sim. Aí sim, vai tá nota hoje. Essa semana ainda linda pega chato. Vamos passar lá na frente rapidinho, só pra matar as suas idades? Vamos passar. Bora! Todo dia, ele passa de frente. Ele tá indo do lugar errado. Ninguém. Toda vez. Mas, ó, é atrás do McDonald's. Do lado do... Olha aqui, mano. Olha que não aconteceu, ó. Do lado do mercado. Costa e do açaí. Do McDonald's. Do lado de tudo, mano. Do lado de tudo, mano. Do lado de tudo. Eu tava aqui falando com ele que quando ele for procurar... Comprar um carrinho? É, quando ele for comprar um carrinho pra ele, pra ele pegar um carro automático sem ter macho. Você quer macho, ó. Fica passando assim toda, toda hora. Quem anima aí? Quem anima? Quem anima? Quem anima? O que vocês acham de um carro automático, mano? Ia ser massa, né? É, mano. Mesmo balão de carro manual. Sim, mano. Vamos botar pra pegar um carro automático pra ver qual a sensação, né? Isso. Começa logo com tudo diferente, com o pé direito. Olha aqui, gente. Chegamos. No apartamento dele. Mano, é aqui, né? Olha, é grandão, mano. Ele é muito grande. Desceirozão, que daqui a pouco eu tô com a chave. A chave tá bem aqui, ó. Falta só ela fazer assim. Pode abrir o apartamento. Aí eu vou pegar a chave e abrir. Dois banheiros. Dois banheiros. Aí você vai acompanhar todo esse rolê. Indo atrás de cama, sofá. Não sei o quê. Brincadeira, micro-ondas. Mano, vai ser incrível. Já tô ansioso pra essa nova fase, né? E olha isso, mano. E olha isso, mano. Ele no meio dos matos. No meio dos matos, olhando aqui, né? É porque tem a rua ali na frente. Só que ele ia passar por cima. Só que aqui, tipo, é uma pracinha. Como é o nome disso aqui? Sei lá o que é isso. Não, só que é um matinho. É mato. Não, mas isso aqui é mato. Não é praça, não. É mato mesmo. E é isso, gente. Tá lá o apertamento assim dele, ó. O apertamento. É apertado, mas é nosso. Do nosso nome, né? E aí tem varanda, igual o meu. É ali. É isso. E é isso, mano. Cenas para os próximos capítulos dessa saga, né? Que vai ser cartório. Que eu já tô cansada de saber nesse vídeo. Eu tô repetindo muito. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi esse rolezinho gostoso. Essa emoção. Comentem muito. E é isso. Se inscreve no canal. Um beijão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?